Pessoal, boa tarde. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui para mostrar essa lanterna aqui da Convoy, que é uma S2 Plus, só que ela é uma lanterna melhorada, ela tem alguns upgrades aí e eu vou tentar mostrar isso para vocês bem rapidamente aqui, tá? Então pessoal, vou tentar mostrar as características aí de cada uma para a gente fazer uma breve comparação, tá? Para vocês entenderem as diferenças entre as lanternas. Essa aqui é uma lanterna de uso pessoal minha, tá? Ela é uma S2 também, só que ela é da marca U-Torch, tá? Enfim, é o mesmo fabricante. Então vocês veem aqui que ela tem o cap, eu tenho o cap com botão emborrachado, tá? Isso aqui na verdade é um material silicone, muito bom, bastante resistente, tem peça de reposição para isso aqui, tá? Enfim, ela basicamente tem 900 lumens de potência e tem 6 funções, tá? Ela tem algumas funções de potência, tem estrobo e ela tem SOS também, tá? Então são 6 funções, 3 funções de potência e o SOS. Essa aqui, ela é uma lanterna para longas distâncias, tá? Ela alcança até 300, 400 metros aí, bem compacta, vocês podem ver. Ela já tem 2000 lumens de potência, tá? É o dobro da potência ou mais do que essa aqui, ok? Vocês veem que ela tem um botão emborrachado aqui também, tá? O botão em si é muito bom, não dá problema, é que o que pode ocorrer é realmente algum desgaste aqui com muito tempo de uso, tá? Enfim, como eu falei, você encontra a reposição do botão da borracha aqui, tá? Então, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês aqui os upgrades que essa lanterna aqui tem em relação a essas lanternas mais comuns, tá? Só repetindo, são lanternas de excelente qualidade, mas elas têm propósitos diferentes, tá? De utilização, tá? Primeira coisa que eu vou destacar aqui é o botão do Tail Cap aqui, que é um botão metálico, tá? É um botão que tem um fácil acionamento, como esses aqui, mas você vê que não existe a presença dessa borracha aqui externa, que pode ser um fator de problema aí num futuro, né? Muito distante, devido ao desgaste, tá? Então, vamos destacar aqui outra diferença que ela tem, dessa vez com relação a essa outra S2 aqui, que é o LED, tá? O LED utilizado nela é o LED SST40, que é o mesmo LED que é utilizado nessa aqui, e isso faz com que essa lanterna tenha até 1.800 lúmen de potência, ok? Outra coisa legal que ela tem, que eu já falei para vocês em uma outra ocasião, uma outra lanterna que eu mostrei aqui, e vou mostrar melhor para vocês, é o seguinte, ela tem basicamente, se eu não me engano, 6 ou 7 funções, tá? E essas funções são programáveis, tá? Então, você pode obter 12 combinações diferentes, dentre essas funções que ela tem, ok? Isso vai fazer com que ela se torne uma lanterna bastante versátil, tá? Para você utilizar aí num passeio de bike, você usa uma combinação de funções, para você utilizar na sua propriedade, você utiliza outra combinação, então, é bem interessante, por exemplo, você que é um agente de segurança, aí precisa de certas funções, você programa ela, você não vai ter aquelas funções inconvenientes no meio do caminho, se você quer uma potência só, se você quer dois modos de potência, você consegue programar ela, e quando você for utilizar aqui, ela vai ter as funções programadas por você aí, ok? É uma lanterna que eu diria que é para uso profissional, né? E é bem interessante, é uma espécie de uma evolução, tá? Dessa S2 comum aqui, tá? Que também é uma lanterna muito boa, né? O LED também aqui é muito bom. Então, é isso aí, é uma espécie de um upgrade, que é como o VoE fez na lanterna aí, tá? Eu achei bem interessante, e a quem tiver interesse aí, eu tenho algumas unidades dela, tá? Tá disponível no link da Bio, eu tenho também, não é só o TORCH, mas a S2 nesse formato aqui. E como eu falei, né? Todas elas de excelente qualidade, essa aqui eu tenho há bastante tempo, nunca apresentou problemas, tá? Nenhum defeito, nunca precisei mexer em nada, tá inteirinha aí, dá para ver. Aqui tá meio sujo só, mas, tá aí. E aí E aí E aí